A gente, às vezes, precisa fazer isso para o nosso paciente, né? Ao psicoeducar, assim. Isso, exatamente. Eu vejo que isso é um desafio. Léo, eu sempre procuro usar os termos e condições que o meu paciente tem ali na hora, né? Porque, é claro, a gente sabe muitos termos da psicologia, né? Da TCC, da terapia de esquema. Mas chega na hora, às vezes, aquilo ali não vale muito quando ele não sabe o significado, né? Claro, claro. E eu costumo usar também, como diria minha mãe, o linguajar, né? Daquele paciente, que às vezes, ele não vai entender necessariamente o termo técnico, mas ele sabe o significado. Então, a gente usa aquilo que ele tem de conhecimento, né? Faz muito sentido. E uma coisa também que eu, agora, antes de tu chegar aqui, eu estava fazendo uma live polêmica até. Eu vou deixar o link depois para a live. Falando sobre questões aí que, não vou entrar em muitos detalhes aqui agora, está tudo na live explicado. Ai, eu quero assistir. Claro. Eu estou tendo uma questão aí com uma colega psicóloga. A gente está resolvendo judicialmente e tal. E aí, eu aproveitei para explicar como é que está essa questão agora. E falei depois, fui correlacionando, né? A forma como eu me posicionei e tal, com questões que eu trabalho na terapia cognitiva. E aí, uma coisa que eu falei é que eu demorei para conseguir aceitar e admitir, mas achei que foi enriquecedor profissionalmente. Quando eu entendi que, no fundo, assim, na prática, muitas vezes eu não vou saber o que é melhor para o paciente em si, mas eu sei o que é melhor para o sintoma dele. Ou seja, ele que vai avaliar se aquilo faz sentido para ele ou não, quais as possibilidades que ele tem. E claro que eu ajudo ele a tomar essa decisão. Vou norteando, vou ajudando ele a identificar a veracidade do pensamento, se tem ali uma distorção ou não. Mas que a decisão final, às vezes, cabe ao paciente, né? E eu usei como exemplo o fato da minha relação com o café e os meus sintomas de ansiedade. Então, o que eu sei que funciona para a fisiopatologia é eu restringir ao máximo a cafeína. Embora me ajude a ter foco se eu tomar de manhã e tal. Mas ali, a partir de 13, 14 horas, eu já paro de tomar café. Mas, pontualmente, em alguns casos, é melhor, do ponto de vista da experiência, do significado e tal, eu abri algumas exceções. Então, hoje, por exemplo, vim aqui na casa dos meus pais, tomei um café com eles, tomei duas xícaras de café e tal. E esse hábito em si, talvez, do ponto de vista dos mecanismos da ansiedade, tenha sido um comportamento negativo. Mas o valor emocional que tem, o significado, o ritual e tal, para mim, para aquele contexto, faz mais sentido abrir essa exceção, né? Então, essa decisão final é o cliente que vai tomar. É. E aí, o teu cafezinho lá com a tua família, com os teus pais, tem carinha de vínculo, né? De afeto. Exato. Então, nem tudo é 100% desadaptativo, né? Tem algumas coisas que nos fazem bem, só que tem que ser com moderação. Sim. E aí, é isso que a gente acaba passando para o paciente também. Olha, os fatos são esses, né? Tu tem um sintoma de ansiedade, por exemplo, esse hábito interfere dessa forma nesse sintoma. Tu vai avaliar o que tu quer. Se tu vai... Exato. Exato. E a gente sabe o quanto que, até para a higiene de sono, né? Sim. Determinado horário que tu já não pode mais tomar, não deve, né? Mas tomar, poder é uma escolha, né? Exato, exato. Não deveria tomar a partir de um certo horário para tu dormir bem. E o quanto dormir interfere, né? Também o próprio transtorno de ansiedade. Total. Então, são muitas questões que é o paciente que decide, né? Mas a gente tem que orientar. E aí, o resto é acolher, né? Exato, com certeza. E o acolhimento também, às vezes, da própria dificuldade, assim, de mudar um comportamento, né? Porque a mudança não é necessariamente linear. Vão ter recaídas, vão ter oscilações ali. E é isso que, pelo menos alguns pacientes, né? Não digo todos, mas tem grande dificuldade de entender, né? Sim. É que quando eles veem o sucesso de alguém, né? Sucesso independente do que é o sucesso, né? Mas quando eles veem essas outras pessoas, eles acham que é um caminho, né? Muito bonito, né? E que chega a algum lugar. E falar sobre recaída, né? Orientar o paciente que, sim, algumas coisas não vão sair como a gente quer. E tá tudo bem nesse sentido, né? Que é um esforço também no início. Mais do que lá no processo do fim, entre aspas, né? Do acompanhamento, do tratamento, da terapia, como a gente pode chamar. E pra orientar isso, a gente precisa também usar aquilo que o paciente sabe, né? Sim, com certeza. E...